Eu acho que a gente está nesse momento de transição, eu acho que alguns anos atrás eu não seria capaz de estar ali levantando essa bandeira e eu sou que nem milhares. Então, assim, vamos parar de machismo, vamos parar de fingir que somos boys don't cry. Você chora, assim? Eu choro, sou super chorão. Às vezes eu chego e falo pra ela, não tô triste. Por quê? Não sei, sei lá, tô triste, tô emotivo. Já que você chora. Me deixa, me deixa chorar. Fala se tem casal mais lindo que esses dois. Tem. Não, não é. Dia dos namorados chegando. Vocês estão juntos há quanto tempo? Há cinco anos. Cinco anos. O dia dos namorados foi especial pra você com ela? Gente, eu sou ruim de data, tá? Então alguma data que você sempre vai lembrar dela? Tem várias, assim, é de verdade, né? Só pra você entender, a gente não casou uma vez, a gente casou duas. Vai casar terceira, quarta, quinta, então são várias datas especiais. E data do dia dos namorados especial, como hoje? Deve ter sido um em casa. O dia dos namorados é coladinho no meu aniversário. É. Então, às vezes a gente faz uma viagem, faz uma comemoração, que une o aniversário do dia dos namorados, mas ele sempre faz alguma coisinha, uma surpresa. Mas ele costuma fazer isso sempre. Às vezes eu cheguei em casa, essa semana mesmo aconteceu, eu cheguei em casa, tinha uma orquídea maravilhosa com um envelope, um cartãozinho. Aí o gente, ele, é, chegou pra você. Que lindo cartão! Eu achando, sei lá, né, que é um ótimo editor, ou um agradecimento, alguma coisa da tua, sei lá. Peguei um poema dele, do seu, José Lido. E aí eu olho pra ele com essa carinha olhando pra mim. Então todo dia tem uma coisinha. Eu não sou ligado em datas, eu acho que toda semana tem que ter pelo menos um dia pra gente sair da rotina, sabe? Aham. Eu sou apaixonado pelo programa lá que você faz com a Fernanda, Amor e Sexo. Eu acho muito legal porque, não, de verdade, José, você, assim, se a gente parar pra pensar, o seu estereótipo, é, do Cauã, desses caras, assim, parece que são homens fortes. Mas aí você mostrou lá no programa que pode chorar, que pode, pode fazer um monte de, exatamente. Eu acho isso muito legal, você colocar tua cara a tapa e falar. Porque muito homem fala, não. E tá fazendo, né? E depende, né? Tem que ser, eu acho que a gente tá nesse momento de transição. Eu acho que alguns anos atrás eu não seria capaz de estar ali levantando essa bandeira aí. E eu sou que nem milhares, então, assim, vamos parar de machismo, vamos parar de fingir que somos boys don't cry, entendeu? Você chora às vezes? Eu choro, sou super chorão. Às vezes eu chego e falo pra ela, eu tô triste. Por quê? Eu não sei, sei lá, eu tô triste, eu tô emotivo. E aí você chora. Me deixa, me deixa chorar. Vocês querem ter filhos? Não, acho que eu fico pensando muito no meu momento, sabe? Pois é. No momento de hoje, no dia de hoje, na minha vida de hoje, nos meus desejos de hoje. E hoje eu não tenho vontade na minha vida. Então, não sei o que será da vida amanhã, no que vem, daqui cinco anos, daqui vinte. Daqui a um, dois. Mas é, daqui a um mês. A Debra também, ela é geminiana que nem eu, então, ela tem uma característica de mudar, às vezes, as ideias, assim, na mesma semana, ela muda muito de ideia. É, mas essa ideia não é uma coisa que a gente muda, assim, ah, um dia eu quero, um dia eu não quero, não é muito bem assim, mas... Mas, às vezes, você tá mais aberta a pensar inteira e, às vezes, não. E eu entendo, o momento é dela. Ser mãe é mais barra do que ser pai. Mas, assim, eu sou doido pra aumentar a família e tudo na sua hora. A gente não tem pressa. Mas eu quero ter. Mas eu quero ter.